A vereadora Chiara Ranieri tem uma série de pedidos de informações para esclarecer a sua posição em relação ao projeto de lei do Executivo que trata da possibilidade de qualificação de organizações sociais OS com vistas a discussão de mão de obra e assumir a gestão do hospital de base. Primeiro uma questão técnica mais para as pessoas entenderem. Se o Executivo quer transformar a Fundação Pública de Saúde em organização social, de que forma esse projeto resolve essa demanda? Não resolve. Esse projeto não resolve essa demanda, mas por garantia nós pedimos informação, encaminhamos o projeto e pedimos um parecer para o promotor das fundações e estamos aguardando agora o retorno dessas informações. Mas, em matéria recente, publicada no Jornal da Cidade, já foi dito por especialista que uma fundação estatal não poderia ser qualificada porque a lei das OS são para instituições privadas. De qualquer forma, nós estamos nos resguardando e pedindo as informações necessárias para entendermos se isso é possível ou não. Outra informação do Executivo. Ele alega que precisa da legislação, da aprovação da lei para fazer a gestão compartilhada ou não, ou assumir integralmente com o hospital de base. Mas isso não é possível ser feito diretamente com a FAMESP e o Estado? A FAMESP é uma organização social qualificada pelo governo do Estado para atividades na área da saúde, das mais diversas atividades da saúde, inclusive gestão hospitalar e tem alguns hospitais em Bauru, o que, do ponto de vista administrativo, não haveria problema nenhum seguir fazendo a gestão do hospital de base com a FAMESP, qualificada como organização social, continuando a prestar os serviços lá tranquilamente, como vem sendo feito até agora. É possível, então, o governo municipal firmar um convênio com o governo do Estado para assumir o hospital de base? O que nós entendemos é o seguinte, nós temos hoje na cidade de Bauru várias organizações sociais conveniadas com a Prefeitura e fazendo vários serviços. As entidades assistenciais, por exemplo, elas são qualificadas como organizações sociais. Creches conveniadas à Prefeitura, que fazem serviço na educação, são organizações sociais. Então, no meu ponto de vista, da mesma forma, no mesmo modelo que é feito o contrato com estas organizações sociais, poderia também ser feito para a gestão do hospital de base. Nada impediria que fosse feito dessa forma. Entendo que o projeto de lei que foi enviado, ele vem de uma legislação federal recente, e que pretende uma adequação aqui no município. Porém, ele é um projeto que qualifica e que já dá as diretrizes de como se dará o contrato de gestão. Nossa preocupação é especificamente com a gestão do hospital de base, com as garantias que nós teremos de que o município tem caixa para fazer gestão do hospital de base. Nós não estamos falando de serviços simples, nós estamos falando de um hospital que custa hoje 8 milhões e meio ao mês, e que 2 milhões e meio vem repassados do governo federal, e os outros 6 milhões são do governo do estado. Numa pactuação, uma pactuação que não é em papel, uma pactuação em diálogo, o município de Bauru assumiria 2 milhões, e o governo do estado continuaria repassando 4 milhões. Numa sugestão de emenda, eu coloquei que seria importante que no projeto de lei tivesse estabelecido o teto máximo que o município tem condições de repassar para a gestão do hospital de base, que são os 2 milhões, que vem sendo falado, e que nós ainda não sabemos de onde sairão esses 2 milhões, porque é tudo na probabilidade de leis darem certo, de recursos chegarem, mas o teto máximo seria 2 milhões. E numa eventual diminuição de repasses do governo do estado, ainda assim, o repasse do município ficaria em 2 milhões. Qual é o grande medo que nós temos quando nós falamos de que Bauru assumirá a gestão do hospital de base? O nosso medo é de um hospital classificado como municipal, a partir de quando o município passar a fazer essa gestão, inclusive com o presente do prédio também sendo repassado para o município, não conseguir fazer a gestão com os 8 milhões e meio por não ter os recursos vindo do estado ou por Bauru não ter o limite máximo que nós estaríamos estabelecendo de 2 milhões. E aí a gente sabe que uma organização social contratada para gerir um hospital com 8 milhões e meio ao mês, se não receber esses recursos, nós sabemos já qual é o desenrolar da história. São fornecedores que não são pagos, são servidores que não são pagos e um hospital que pode vir a fechar. Só que aí, nesse momento, nós estaríamos falando de um hospital municipal e não de um hospital do estado. Então a grande preocupação nossa é de nós termos condições de assumir um hospital com garantias reais de que essa gestão vai se perpetuar, que ela vai se concretizar e que ela vai ser feita da melhor maneira possível, de forma a garantir que os serviços continuem a ser prestados aqui na cidade de Bauru. A senhora, como ter essa garantia da questão do custeio, se no atual orçamento da Secretaria Municipal de Saúde há programa de saúde da família, dificuldade com obtenção de recursos para remédio para a escala de médicos? Os recursos, na verdade, que estão sendo apresentados como os recursos possíveis a garantir esses 2 milhões, vem, por exemplo, do ISS dos cartões de crédito, que talvez não venha mais, porque também tem um problema aí que está sendo discutido na justiça, se os recursos ficarão realmente no município, recursos que são remanejados de outras pastas, da mesma pasta, de outras rubricas para a gestão do hospital. Todos nós entendemos a importância do hospital, um hospital ser porta de entrada dos munícipes de Bauru. Nós entendemos isso, mas essa gestão que foi proposta agora, neste momento, para a gestão do hospital de base, não é exatamente isso. Seriam alguns serviços assumidos pelo governo municipal que poderia, sim, ser porta aberta para os munícipes de Bauru, mas não seria uma regulação exclusivamente de Bauru. Alguns serviços, sim, outros continuam sendo regulados pelo próprio Estado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Serviços de cardiologia. Os serviços de cardiologia podem, mas não ser feitos dentro do hospital de base. Podem ser feitos no hospital das clínicas, que será um novo hospital aberto. Quem fará a regulação de vagas? O Estado, que será no hospital das clínicas e não no hospital de base. Então, a traumatologia, traumatologia possivelmente fique no hospital de base. Traumatologia, ortopedia, traumatologia. Então, nós teríamos a possibilidade de ter portas abertas do pronto-socorro nosso para o hospital de base, sem que nós tivermos que passar por uma regulação do Estado. Então, essa é a grande dificuldade de nós sabermos o que é assumir um hospital, ser considerado hospital municipal, que serviços são esses, quais são os recursos que serão aplicados do município para esses serviços, e quais não serão. E se não serão do município, não serão do município, serão do Estado. Então, é importante que haja clareza no entendimento de que o hospital de base, ele não será um hospital municipal. Ele será compartilhado. Muito obrigada, vereadora Chiara Ranieri, que conversou conosco para a rádio e a TV Câmara. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo.